E para tantos jovens, que está nos impressionando o número de jovens no acampamento como esse A gente louva a Deus porque essa oração de Salomão está acontecendo aqui E isso faz a gente sentir, meu Deus, tem jeito, tem jeito Existem muitas ovelhas que estão seguindo esse pastor E isso aumenta a nossa responsabilidade, nós de pastores, sacerdotes, seminaristas, consagrados, leigos e leigas de Deus Aumenta a nossa responsabilidade de adultos para dizer, não, se a gente acredita, se a gente dá um pouco da nossa vida Tem jeito, tem gente querendo fazer a escolha certa Tem gente renunciando festas, renunciando um monte de coisa para estar aí, quem sabe domindo em uma barraca Porque está atrás de um alimento que me alimenta não só por 15 anos, mas para a eternidade inteira Meu Deus, como nós precisamos dessa oração de Salomão Como nós precisamos ensinar nossos jovens a conservarem puro a vida, pura a vida E precisamos ensinar que essa pureza não é transformar você num ET Não é transformar você num sujeito abobado, numa menina que não sabe se alegrar, que não sabe vestir, não O jovem cristão é aquele que sabe se vestir, que sabe se alegrar, que sabe festejar Mas que vê o cerne Aquilo que está lá no profundo, e não só a aparência